Abitualmente, a toda aparição de Nossa Senhora corresponde uma invocação. Lourdes, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, e assim por diante. Mas, no caso de Fátima, ela mesma apareceu com um hábito novo, que é o hábito que os senhores já conhecem, branco, com uma cimbre dourada. Ela apareceu com um hábito novo, que indica mais definidamente as novidades da invocação. Lourdes, por exemplo, Lourdes, onde ela apareceu vestida como ser presente às imagens a propósito do culto da Imaculada Conceição. Uma turma branca, um cinto azul e, dizendo no dialeto básico de Santa Fernandesca, falava eu sou a Imaculada Conceição, quer dizer, relacionando-o com a invocação anterior. Em Fátima não. Conseguimos uma invocação inteiramente autônoma, não subsidiária de nenhuma outra. Apesar disso, Nossa Senhora apareceu duas ou três vezes com características lembrando outras invocações. certamente, Nossa Senhora de Pátria, Nossa Senhora Rosária, quando apareceu com o hábito do Carmo, ela apareceu a propósito dos mistérios gloriosos. Para todas essas coisas tem sua razão de ser. Por que apareceu ela, como Nossa Senhora do Carmo, a propósito dos mistérios gloriosos? Nossa Senhora do Carmo correspondia à invocação de Nossa Senhora em frente do Monte Carmelo, no Oriente, onde vocês sabem que os Erelitas de Elias residiam em onde eles esperavam a Virgem a Mãe que deveria vir. Quer dizer, no primeiro filão de devoção a Nossa Senhora que houve, foi séculos antes do nascimento dela, os filhos do profeta Elias esperavam por ela. E na humildade dessa situação, eles previam que Nossa Senhora viria. E, de fato, Nossa Senhora veio. E não só Nossa Senhora veio, mas ela recebeu a maior glorificação, que jamais uma mera criatura pode ter recebido. Nela se encarnou o verbo, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, que ela se tornou a esposa do Divino Espírito Santo. E, como os Srs. sabem, depois, a morte dela, que ela teve porque ela quis, foi uma morte suavíssima. A tal ponto que a Igreja, na sua linguagem incomparável, nunca fala de morte de Nossa Senhora. A morte dela, de tal maneira, por assim dizer, foi leve, embora fosse uma morte efetiva, uma separação efetiva e psilfato completa entre a alma e o corpo, de tal maneira foi leve que a gente se fala da dormição dela. E ela se ressuscitou depois. Por ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela não se ressuscitou a si mesma. Ela foi ressuscitada por Ele, mas ela depois subiu ao Céu como Ele. De maneira que ela teve a maior das glorificações. Uma ressurreição, a maneira de Nosso Senhor, e depois uma assunção ao Céu. Nossa Senhora da Assunção é também chamada, perto da linguagem antiga, Nossa Senhora da Glória. Quer dizer, exatamente, da glorificação. O desfecho da história do carmo pode ser o desfecho da vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora terminou Sua vida e, com isso, o carmo do Antigo Testamento terminou esta etapa de Sua existência e terminou na glória. Depois, recomeça a história do carmo. A ordem do carmo constituiu-se na Igreja Católica, formou-se e, com certeza, com a participação de muitos discípulos de São João Batista, porque São João Batista foi ele mesmo carmelita, com muitos discípulos de São João Batista, constituiu-se a ordem do carmo. E, com certeza, esses primeiros carmelitas da Igreja Católica tiveram a alegria de culpar Nossa Senhora, ela presente. Tudo indica que o profeta Elias, o primeiro a abrir a devoção à Nossa Senhora, teria ele mesmo sido escravo de Nossa Senhora. E que, como ele foi, também iriseu, que participou do espírito dele e tenha filho. E nada impede de admitir que esse filhão de escravo de Nossa Senhora tenha continuado discretamente, dentro da estrutura do carmo, como um tesouro oculto, mas grandioso para novos tempos. A ordem do carmo se desenvolveu um pouco no Oriente Próximo, mas a cristandade daquele tempo pouco correspondeu a ela. resultado, invasão dos sarracenos, etc., e fuga para o Ocidente. Fuga para o Ocidente, os carmelitas fogem junto com outros, e nesse ocidente católico, cheio de pé, que daí a pouco ia fazer as cruzadas, os carmelitas vagueiam com uma ordem religiosa pouco conhecida, pouco admirada, a ponto de desaparecer. A ordem do carmo parecia um tronco seco e velho, que já passara por Vendavais e por Glórias, e que depois ia se desfazer em pó, o tremendo pó da história, que é o cemitério da humanidade. Nesse momento extremo, Nossa Senhora faz florescer, no alto desta vara ressequida, uma flor, que é São Simão Stock. Eleito geral, que pede auxílio dela e ela dá o escapulário, quer dizer, promessa da vida eterna aos que entrassem para essa família espiritual. A ordem do carmo reflorece de novo e começa outro período de glória para a ordem do carmo. É de acentuar por toda a Igreja Católica a devoção a Nossa Senhora. Os senhores têm, então, aquele proceder de glórias magníficas que esteve, talvez, o seu ponto mais recente e certamente um dos seus mais altos pontos em Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, mais uma vez essa alternação. Decai novamente a Cristandade. Nossa Senhora anuncia essa queda. Anuncia a torrente de pecados entre o mundo e esse lugar e Ela mesma anuncia depois os castigos dos filhos e o reino dela. Naquela frase famosa que nós temos em nosso coração, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. E Ela anuncia, então, outro livro dela, numa das devoções mais características da teologia maial refém, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Mas é próprio ao Espírito da Igreja amar as grandes sínteses. E no momento em que Nossa Senhora, de tal maneira, proclama a sua realeza futura sob a forma da realeza no coração dela, nesse momento Ela aparece com o traje da sua mais antiga devoção, a devoção do carne. Fazendo uma síntese do mais antigo e do mais recente. E pronunciando que é pelo coração dela que Ela vai vencer. O que é que isto mostra aos senhores? Mostra aos senhores novamente lutas, novamente batalhas, decadência, sofrimentos, sangue. Ao cabo de algum tempo, grande glória de novo. Nossa Senhora é glorificada e ali está presente o hábito do carne. Nossa Senhora é glorificada e ali está presente o hábito do carne. Nossa Senhora é glorificada e ali está presente o hábito do carne.